Olá a todos, eu sou a Regina ou Genice Neves, sejam todos bem-vindos ao meu canal Então, gente, como vocês podem ver, não tô em casa, não tô no meu quarto Então, eu tô aqui que vocês estão vendo aí no título, vou vos mostrar os produtos que eu comprei E vou testar com vocês, e por isso é que eu tô sem make, meninas Olhem, parti a minha unha, tava fazendo TikTok Então, vou testar, antes eu vou mostrar pra vocês Este creme aqui, eu ganhei da marca Eve Rocher Eu fui lá comprar as minhas toalhas de maquilhantes São estas aqui, da marca Eve Rocher São as minhas favoritas, já utilizo, já faz dois anos, eu acho De todas as toalhas de maquilhantes que eu já utilizei Que eu já testei, essas aqui da Eve Rocher É a minha favorita Então, ao comprar isso, me deram este creme Que eu já utilizei duas vezes Porque eu sei que tá assim Utilizei ontem e hoje É um creme para o corpo Me deram este creme de presente Com isto aqui Que vem de presente É um caderno assim, Magic Moment Muito obrigada, Eve Rocher Comprei isto aqui Eu sempre quis comprar algo assim Para bem limpar a minha pele Muito, muito bem É uma escova, vamos assim dizer Que tem dois lados E este lado aqui Eu vou testar isto aqui com vocês Agora mesmo Mas antes eu tenho que mostrar Vocês viram aí no meu vídeo Em que eu mostrei o meu quarto Em que eu fiz o tipo No meu quarto Se vocês não viram Eu vou deixar na descrição do vídeo Eu sempre que vou comprar perfumes Também na Eve Rocher Eles sempre dão Testes de perfumes Então dão um teste de perfumes Que este aqui Vou testar também daqui E comprei também isto aqui Que são tipo Ai meu Deus Para tirar poros do nariz Tem seis Isto aqui é assim Acho que eu disse assim E o que me fez fazer este vídeo É isto aqui E ao mesmo tempo Venho isto aqui Que é para meter no cabelo Então vou tirar Vou desamarrar o cabelo E vou meter isto aqui Para ficar um pouquinho mais chique Olhem E é pesado Nem sabia que era tão pesado assim E tipo Isto aqui Ai vou meter no congelador Isto aqui é para as partes Um pouquinho mais pequenas do rosto Então é isso As coisas que eu comprei Vou testar isto tudo para vocês E vou falar o que eu penso Então vamos para isso Vamos na casa de banho Agora Então 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 Vamos lá meter isto aqui Hum Vamos passar Então eu vou lavar a cara Com este sabonete Também que é um sabonete Da Yves Rocher E então vou utilizar isto aqui Para esfregar É tão Mas tão Gostoso Vamos lá tentar este lado aqui Jesus Agora vou lavar a cara E eu vou utilizar o patch Então é assim Olha É assim Eu acho que tem que ter este plástico aqui E meter assim Espero não estar em erro Eu acho que é assim E depois tem que molhar esta parte branca Então gente Eu fiz corretamente Eu me lembro que eu já havia feito isto há bastante tempo Com uma amiga minha E daqui a 15 minutos Já vou voltar aqui Para mostrar o resultado E já volto Então gente Estou aqui à espera Estou querendo falar sobre O gloss da Fenty Beauty Que tipo Eu estava com o gloss Direto para fazer o vídeo De uma preparação Porque o mais natural E na verdade O gloss da Fenty Beauty Depois de algum tempo Utilizando o gloss Depois de algumas horas Quando o gloss fica a secar Aqui assim Fica branco Do jeito que vocês viram aí Durante o princípio Do princípio do vídeo Até agora É chato Mas essa coisa branca Não é sujeidade Não é nada É o gloss que secou Então fiquem calmas Então gente Voltei Eu não gosto de ficar Espera Eu não gosto de esperar Meti o rolo de jade No congelador E agora eu vou utilizar Vou utilizar este meu hidratante vegetal Tem que fazer isso Durante 5 minutos Deu hein Então vou meter pausa aqui Então gente Agora eu vou tirar O patch Eu acho que normalmente Tenho que deixar mais tempo Para isto secar Mas é a primeira vez Que eu havia utilizado isso Funcionou bastante Bastante Acho que foi o que Vejam Saiu mesmo Os poros Estavam assim a sair Só que não colaram aqui Porque Não deixei muito tempo Normalmente isso tinha que secar E está sempre úmido Vou passar um pouco Obrigada Tanto também Não dá Ah Poderá falar Meu Deus Regina Eu sou muito delicada Como você já podeu Fazer a mesma coisa Mas com estilado Mais pequeno Então gente E eu vou passar este creme Porque já são 18 horas Normalmente é hora Que eu faço O meu tratamento É muito contra a acne Eu acho que é tudo É tudo É tudo É tudo Terminei A minha skin care Agora só já me deu um hidratante Para os lábios E depois vai estar Eu gostei imenso Do rolo da Jade Isto aqui É tão agradável É tão agradável Ao pegar Isto aqui não utiliza Então vou testar Uma água de perfume Ah meu Deus Jesus amado Tem um cheiro muito maravilhoso Eu vou buscar a fatura Em que eu falei A França O preço de apartamentos De casa Não sei o que Errei bastante com números Eu não sei Na minha cabeça Tem outros Eu estou a ler Eu sei que não Que é isso Mas ao dizer Fala uma outra coisa Ler números Não sei o que é que se passa Na minha cabeça Os patch Estes daqui Custou somente 99 centimos Vamos falar 1 euro E isto aqui Custou 1 euro E 49 Vou meter Um pouquinho de hidratante Esta aqui Que eu utilizo sempre É um fofo Assim também Vem A minha amiga Magalia Ofereceu No meu aniversário E também Vem Dessa loja Acción Essa loja Acción É muito Muito boa Porque vende Produtos Muito bons E tipo E que sim E não Custa caro Mesmo Bem Bem Barato Bem 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 Este é o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Deixem o like Compartilhem Bastante este vídeo E vejam Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar Na descrição Do vídeo Compartilhem Bastante 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 Porque vocês Me estão a compartilhar E a deixar o like Então Um beijo Para vocês E até a próxima